Na tela, as quatro irmãs em círculo. Passagem de tempo. Foto de Zódia, menina, declamando. Você vai de várias profissões. Criador, jornalista, vogal e comunista. Foto de Irã e um homem jovem. Aí ele olhou pra mim assim, fez boca de seri. E foi saindo. Fotos de Irã em cena. A Yã não é o pacote. Aí eu já sabia que era isso que era. Ele veio quando dizia pra mim, ah, que pacote desgraçado desse conceito. Foto de Irã vestido de padre. Quando eu menos esperei, o meu carro era um Fusquinha. Irã, aqui atrás de mim. Ele em pé, chapéu e um bigode bem grosso. Álbum de foto. Eu assisti. Se meu Fusca falasse com meu pai, eu via as gargareadas, frouxas dele dentro do cinema. Dançava na época que o pai não tirava a batina. Ele levantava a batina, aparecia as calças. E ele fazia tons de remelegios. Aí todo mundo achava graça na anedota dele, que ele era muito engraçado pra contar a história. E aí contava a história. A gente achava a graça no papagaio, achava a graça nele. Era muita festa naquele apartamento, apesar de não ter dinheiro pra comer, não tinha almoço, não tinha jantar, não tinha nada, era dureza. A gente ia pra escola sem café, voltava, não sabia se tinha almoço. Mas tinha o piano, sabe? Tinha aquela alegria, aquela coisa. Bastava chegar mais um, pronto. Estava feita, feita. Foto, as irmãs Sacha, Zódia, Nádia e Ania, ainda bebê. Foto, Irã Pereira e pessoas ao fundo. Não era partido pra eleição, era partido pra transformação da sociedade. Matéria de revista, homens com uniforme, reportagem com os dizeres desaparecidos. Foto de Irã circulada entre os desaparecidos. Sequência de fotos de Irã Título em vermelho Lua nova do penário Nunca mais eu tive um Natal bom Documentário de Leila Jenkins e Sidney Pires No Janine eingậyados Emaganda No Gabriel Chai Paramb Öz Pai này Chai Qua Qua Si Qual Qua Qua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto